Vamos seguir daqui a pouco a gente se amplia para você as informações aí de previsão do tempo e também em relação ao trânsito. Nós já temos a linha para conversar conosco, a presidente da Comissão de Assistência Social da OAB, a doutora Arlete Zago. Doutora Arlete, boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Guarujá. Como vai? Boa tarde, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Guarujá e divulgar o nosso trabalho junto à da OAB, junto à assistência social do Estado. Bem, hoje nós temos uma sessão especial no plenário do deputado Regis da Assembleia Legislativa, que vai marcar os 20 anos aí da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social. O que que isso representa? Temos que comemorar, hein, doutora Arlete? Sim, na realidade, a partir da Constituição de 1988, foi o marco da Constituição Cidadã, então houve até uma consciência, né, para o maior desenvolvimento da democracia e da cidadania. Então, através de todos esses mecanismos da Constituição, foi então, foi promulgada a lua da Lei Orgânica da Assistência Social, que completa esse ano 20 anos, 20 a 20, 25 anos da Constituição Cidadã, né. E nós temos que comemorar realmente, porque a assistência social passou a ser não mais aquele processo de assistência lindo, né, mas uma política de desenvolvimento com o cidadão, né, e onde também as instituições públicas, privadas, os próprios cidadãos, podem também ter um controle social sobre essa visão da assistência social. Então, foi um marco, realmente, né, a Lei nº 8.742, de 1993, e nós já pudemos, né, comemorar muitos avanços, mas, logicamente, que temos algumas coisas ainda para, né, avançar. Mas, de qualquer forma, é um marco importante para o cidadão, e até porque você vê que a saúde, por exemplo, hoje, né, está em evidência, né, o SUS, que é um dos projetos grandes, né, da assistência social, de atendimento ao público, né, que tem que ser aqui mais carente, e que tem o amparo da Constituição Federal. Então, nesse ponto, a Lua também foi fundamental para que a garantia dos direitos sociais básicos fossem respeitados pelo Estado, pela União, pelo Estado e pelos municípios. E quem será homenageado hoje, lá nessa sessão especial, né, doutora? Na realidade, nós vamos homenagear, né, entidades, né, que estão trabalhando na implantação da Lua, no progresso e no atendimento aos cidadãos. Então, nós vamos ter a presidência do Conselho Nacional da Assistência Social, do Estado de Brasília, que é aqui de Florianópolis, a doutora Luzi Eri Tapajós, tá, vai ter o CNA Eri, né, da Academia do Bomenageado, o Conselho Regional de Assistência Social, o CREF, o Departamento de Assistência Social da UFID, o Conselho Estadual de Assistência Social, o CERF, a Secretaria do Estado de Assistência Social, Emprega e Administração, a Federação Catarinense de Aposentados e Pensionistas e Idosos, a Federação das Apais de Santa Catarina, o CESC de Santa Catarina, o Instituto Padre Wilson Grosso, o CIC, né, o ACIC, Associação Catarinense da Integração do CERB e o CIOB, Sociedade Espírita e Obreiros da Vida Interna, que fazem um trabalho realmente maravilhoso, né, essas entidades, né, apoiando as ações da assistência social. Certo, agora, doutora Arlete, então nós temos hoje essa sessão, né, o principal dessa lei orgânica de assistência social é realmente, como ela falou, é dar amparo, né, para quem vive em situação de risco, para, enfim, para proteger pessoas nessas condições. ...cidadão, né, que estão menos assistidos, né, então, assim, realmente foi uma preocupação, foi um olhar, né, para a democracia brasileira, para quem vive, e foi transformada em uma política pública, e isso é o mais importante, né, porque antes ela era mais uma questão de assistencialismo, né, existia, nós tínhamos indicados que fazia esse tipo, mas era um assistencialismo, e as verbas, realmente, elas se diminuíam. Hoje não existe mais uma preocupação de você centralizar essas verbas em determinados segmentos, como as secretarias de Estado, as secretarias municipais de assistência social, para que esse dinheiro realmente chegue lá na ponta, né. Apesar de ainda nós termos que trabalhar muito, porque ao longo existe ainda alguns percalços, né, nesse meio, nesses dias, esses valores, né, que existem para a assistência social, eles precisam realmente ainda passar para um, para um filtro para que tudo fique centralizado nessas, nessas entidades governamentais, para que chegue, né, realmente, até a população mais carente. E no próximo dia 12, nós teremos aí também uma comissão, né, que vai ser presente. É, a nossa comissão, realmente, vai fazer lá dentro da OAB, dia 12, um seminário, um dos avanços pesativos da URSS, né, e, né, a gente tem um painel onde cada entidade, a coisa é cada comissão da OAB, criatura do Levit, do Osso, as feitas sociais, OAB Cidadã, e exportadores de deficiência, eles vão falar dentro do seu segmento, os cachorros avanços, os fatores de deficiência ainda, né, cada segmento desse precisa. E, além de tudo, eles vão ter um painel com o doutor Elapeno também, que vai falar sobre a questão do advogado junto à assistência social, e a presença do doutor Ivan Zandolim, da Defensoria da Ativa, né, do Estado, da Defensoria Pública, da Ativa, da Defensoria Pública do Estado, juntamente com o Ministério Público, onde eles vão falar, esses órgãos, né, ligados ao atendimento, da população, qual é a defesa do rio, ou como é que eles estão se posicionando com relação à assistência social. E a voz, a voz certamente nós tivemos, agora tem muitos desafios aí para a gente também. Exatamente, mas aí depende muito também dos conflitos estaduais, dos conflitos municipais, que são os órgãos que controlam desses mecanismos, né, e a população precisa estar, entendendo que, no momento em que eles estão dentro de alguma entidade ligada ao idoso, esses órgãos, essas associações de órgãos, quando eles estão ligados dentro da sua comunidade, a algum segmento, então eles têm mais proteção, não é? Então é importante realmente o associativismo, porque está sempre numa rede onde você pode realmente receber um apoio maior do novo Estado e reivindicar, né, para a segurança também, né? Isso é horrível, né? Eu sei que é importante. Então hoje, é nove horas, né? É nove horas, até que vim lá, né? Claro, e nós ficamos aqui desagradecidos que a gente teve essa proposição para a mesa da primeira legislativa e eles apoiaram. Hoje à noite, entrando aqui, está jovem e as pontiférias estará lá coordenando, né, para previdir, está iniciando essas instituições e as entidades, onde vai ter uma placa de homenagem, né, a essas entidades e a OAB também, por proposição, ela também terá o homenageado, até porque está trazendo à luz a questão da luz, né? E teremos também o lançamento de um livro que é o Comentários ao Estatuto do Idoso dos 10 anos, que esse ano também faz 10 anos do Estatuto do Idoso. Então nós vamos ter o nosso companheiro lá lançando esse livro, doutora Elia Preto. Vai ser um prazer receber minha imprensa e todos que podem comparecer, a comunidade em geral, que não é a Assembleia e a Casa do Povo, né? Claro. Então vai estar lá aberto, de braços abertos nos recebendo. Doutora Arlete Zago, muito obrigado, viu, a Arlete Carminati Zago. Ó, agradeço aí, exatamente. Então aqui agradeço, né, a oportunidade, a OAB também agradece o espaço e sempre em verdade que precisarem lá da nossa comissão e da OAB, nós estaremos sempre à disposição. Uma boa tarde aos ouvintes e muito obrigada pela atenção. Obrigado. Boa tarde também, doutora Arlete. Está aí? Obrigada. A presidente da Comissão de Assistência Social da OAB Santa Catarina, a doutora Arlete Carminati, Zago, nós queremos então hoje essa sessão especial na Assembleia Legislativa, né, às sete horas, às sete à noite, marcando os vinte anos da promulgação da Lei Orgênica da Assistência Social, LOAS, sobre a qual a doutora Arlete falou amplamente aí sobre o que dispõe essa lei. E no dia 12 de dezembro, a Comissão de Assistência Social da OAB, que é presidida pela doutora Arlete, vai discutir aí, portanto, os vinte anos de política de Assistência Social em Santa Catarina dos avanços que hoje derramam. Obrigado.